A Lorena Chaves fazendo cilada me lembrou que eu gosto de Mariana, Mariana, aí eu fui pensar em outras, assim, pagode de quando eu era um infante, aí eu lembrei dessa aqui. Sem lhe conhecer, sente uma vontade louca de querer você, nem sempre se entende as loucuras de uma paixão, tem jeito não, olha pra mim, faz tempo que o meu coração não bate assim. Não faz assim não, não me diz teu nome, não me nega, não me nega, não me nega. Segue a vontade de sonhar, diga lá, diga lá, diga lá, de sonhar os meus sonhos com você, despertando pro teu amor adormecer, seria bom demais, que bem me faz você, não faz assim não, não.